Uma distensão, uma enorme alegria que começamos mais uma atividade dessas 16 que acontecerão ao longo do nosso programa, que foi iniciado na segunda-feira, dia 15. Então, por favor, Francisco, você pode passar o slide? Então, bom dia a todo mundo e aos nossos agradecimentos. Então, esse programa, ele é uma atividade oficial do Programa de Pós-Graduação e Difusão do Conhecimento. Está registrado no sistema de extensão da UFBA e todo mundo sairá com o seu certificado institucional. É um prazer muito grande contar com a presença do professor Ruh, que é o nosso professor visitante. Ele veio pelo Programa de Internacionalização da CAPES, que a UFBA faz parte. Então, o professor Bernal é o nosso ilustre visitante, é um professor visitante também, que não veio só para falar para a academia. Ele veio dialogar com a nossa sociedade, com as pessoas que estão conosco aí, e nessa luta pela difusão do conhecimento desse campo da agricultura. Então, o Programa de Inteligência Coletiva, que é a difusão do conhecimento, de questões relativas à agricultura, sociedade, políticas públicas, para promover empatia pela causa campesina, pelos direitos humanos a um tratamento digno, igual campo-cidade. É também um movimento de formação continuada sobre essa temática invisibilizada, o campo. Dependemos, então, dele para sobreviver e deixamos de ver as suas necessidades. E o nosso programa tem essa humilde tarefa que espero contar com todos vocês para a gente fazer ampla divulgação e discutir e ir para além disso aí, formando uma rede de interações que resultem em ações. Então, nós começamos... Francisco? Francisco? Pode dizer, professora. Não é esse não, baby. É uma apresentação dois. É a apresentação dois. Eu vou seguir. Só um minuto. Essa aí é a apresentação um. Então, nosso sistema é para difusão do conhecimento. Eu já vou pulando todos os slides, porque aqui tempo é dinheiro. E é ouro. E esse plano de internacionalização, ele normalmente acontece com o professor dentro da universidade, com os pesquisadores dentro da universidade. E, no nosso caso, nós estamos trabalhando com esse diálogo com extramuro, com as pessoas da sociedade. E o propósito é mesmo futucar esse lugarzinho que está aí escondido, que é agricultura, agricultura familiar, agricultura comparada. Esse trabalho requer de todo mundo que está fazendo parte uma escuta sensível. No nosso trabalho, nós não exigimos nada mais que as pessoas escutem e depois procurem nossos mecanismos virtuais, que blog, site, Instagram, Facebook, para complementar as leituras, para ler os nossos relatos. A cada sessão nós temos relatoras que fazem a síntese, relatores também, que fazem a síntese para colocar nas nossas redes. Então, nós estamos exercitando com esse programa de extensão, não só levar as nossas reflexões enquanto grupos de pesquisa para fora da universidade, mas também estamos exercitando formar uma rede entre nós, uma rede que permite a difusão do conhecimento. Então, tudo aqui está sendo aprendizado. e estamos, então, todos debaixo desse conceito de inteligência coletiva que estamos aprendendo a ser e a fazer. Queremos dividir com os nossos participantes e o nosso, a nossa palavra aí é, oba, essa aí, e a nossa palavra é implicação. Então, pode passar, por favor, Francisco? Então, já disse que nós somos, né, parte desse edital, a Capes baixou lá uma portaria que nós temos sempre que fazer referência ao órgão financiador assim que houver alguma apresentação ou alguma publicação. Portanto, estamos aqui trazendo o professor Ruh graças ao projeto que nós submetemos à concorrência e ganhamos. E o título é esse aí, Agricultura, Sociedade e Políticas Públicas para uma Maior Sustentabilidade. Pode ir, por favor. Nesse diálogo que foi possível porque eu e Gustavo somos professores da pós-graduação em Difusão do Conhecimento e os nossos dois grupos se juntaram para formar essa rede de inteligência coletiva que estão dando todo o suporte, fazendo toda a divulgação, participando ativamente. hoje nós temos na mesa doutorandos e pesquisadores, né, por consequente, que são dos nossos grupos de pesquisa e convidados que estão convidados a ingressarem no nosso grupo de pesquisa. Ou nos nossos, né, vai depender. Pode passar, amor. Então, como eu dizia antes, a gente quer uma escuta sensível, uma participação espontânea, interessada, comprometida, implicada. O programa tem 60 horas, são 30 horas síncronas e 30 assíncronas. Nessas 30 assíncronas, temos diálogos, fóruns, leituras e a própria produção do comentário, porque, considerando que nós estamos produzindo esse programa a partir da Faculdade de Educação, nós precisamos reforçar a necessidade das pessoas produzirem uma síntese do conhecimento aprendido. E essa síntese, quando você chega a elaborá-la, você é capaz de expressar por escrito, é sinal de que aquilo foi introjetado em você. Então, a gente quer saber o que mesmo que você está aprendendo conosco. Daí a importância das manifestações nesses nossos canais de comunicação. cada bloco tem duração de 15 horas e você pode começar as suas 15 horas na altura que você tiver interesse. Mas eu gostaria muito que quem começasse fosse até o fim, para a gente ter uma avaliação mesmo da pessoa, em que ela mudou, em que consistiu o nosso trabalho em relação à sua atitude com agricultura, com consumo, com todos os temas que nós vamos tratar. Pode passar, por favor. Já disse isso, nós estamos aplicando um conceito, um conceito de inteligência coletiva, estamos aprendendo a fazer isso. E nós queremos aqui dentro passar esse conceito para vocês a partir da máxima do lema Conhecer para Transformar. e só podemos transformar se conhecermos. E aí a universidade entra com a sua capacidade, de capacidade incrível, fazer essa extensão, levar esse trabalho para fora, para tanta gente. Então, eu sou uma apaixonada da universidade e fico orgulhosa de estar junto com todo mundo, fazendo um trabalho que eu espero que repercuta, como todos nós, mas repercussão, ela é relativa. Às vezes, você fala para duas pessoas e um impacto maior do que falar para dezenas. Então, eu agradeço a todo mundo que está aqui. Próximo. Sustentabilidade é a nossa questão central. Humanidade desafiada a encontrar novos caminhos. Que caminhos são esses? São os caminhos que queremos conhecer. Pode passar, por favor. Hoje, especialmente, nós vamos começar a conhecer essa perspectiva. Consumo consciente do campo para além da mesa. Pode passar. Para tratar desse tema, nós temos os nossos convidados. Eu vou chamar o primeiro convidado, que é o mestre Osvanildo de Souza Ferreira, que é doutorando em difusão do conhecimento. Pode fechar, por favor. Eu agradeço a todo mundo. Convide mais um aí para a nossa rede ser formada. Então, o mestre é Osvanildo de Souza Ferreira, como disse. Ele tem especialização em metodologia didática do ensino superior. É filósofo, sindicalista, foi. Organizou vários encontros. É uma pessoa bastante ligada nos movimentos sociais, porque ele é uma pessoa que trabalha com rede, com educação à distância. Então, ele vai abrir os nossos trabalhos, tendo de 10 a 15 minutos de abordagem em Osvanildo. Muito obrigada por sua participação. Bom dia a todos. Bom dia, professora Inês. Me ouve? Ouvimos. Bom dia a todos, todas e todes. Hoje é dia 18, né? Esse webinário é um compromisso com a vida. Ele tem um compromisso com a vida, à medida que tem essa alimentação do campo para a cidade, em plena pandemia mundial do Covid-19. Não podemos esquecer que a OMS recomenda, ao sair, usar máscara, lavar as mãos e, na medida do possível, usar álcool gel. Recomendações à parte, do compromisso com a vida. Nesse debate, nós vamos iniciar hoje uma proposta de consumo consciente do campo para a cidade. Nesse sentido, estamos dando início ao webinário Inteligência Coletiva em Rede, Campo, Cidade e Sociedade. O tema de hoje é consumo consciente do campo para além da mesa. Nossos palestrantes, nós temos a professora doutoranda Joseni França de Lima, do MMDC, a professora especialista Laís Moreira Cavalcante, a professora doutora Simone de Souza Montes, a professora especialista Werisleda Alencar Moreira, e, como mediador, o Joanildo, que vos fala. Nós vamos, então, falar que esse coletivo foi pensado, articulado e projetado pela professora Inês, que acabou de falar, e o professor Bernardo Rux. Ela é também coordenadora do grupo ao qual eu faço parte, e, por isso, o DMMDC é o arcabouço que nos acolhe. Por isso, nós estamos aqui com essa proposta. Para o nosso primeiro dia, em nossa primeira fala, nós temos a professora Joseni França O. Lima, que trabalha com valorização Slow Food, comida local, e essa professora também mestre em alimentação, nutrição e saúde pela UFBA, especialista em organização pelo sistema do Estado da Bahia, fez curso em arquitetura pela UFBA, integrante do grupo de pesquisa agricultura comparada e agricultura familiar da UFBA, e do grupo de pesquisa segurança alimentar e comércio informal de alimentos. nutricionista da Clínica Natural, consultora da revista Vida e Saúde e pesquisadora da área de Antropologia da Alimentação. Nós temos o maior prazer, nesse momento, de convidar a nossa professora a nos apresentar o seu ponto de vista. Olá, professora. Obrigada, Zanino. Antes de começar a projeção, eu gostaria de falar duas palavrinhas, agradecer pela oportunidade de estar aqui, de uma forma especial por perceber, na construção desse projeto de extensão, a transversalidade com que ele conseguiu, a professora Inês liderando, reunir doutorando de vários anos, né, de vários ingressos, né, 2017, 2018, 2019, 2020. E isso é muito gratificante, ver essa integração já na nossa parte interna. Pela participação, tanto juntamente com ela, com o professor Gustavo Wittencourt, que é meu orientador, e que foi orientando o professor Bernardo Ruh, que está aqui conosco, nos prestigiando como convidado internacional neste evento. Uma pessoa muito gente, né, que fala de uma forma muito próxima de cada um de nós. Como bem colocou a Zanilda, eu vou falar agora da minha experiência prática e do que eu trago para vocês ao falar do campo para além da mesa. Ok? Vamos lá? Pode colocar aí, Francisco. Eu quero começar falando um pouco, pode passar o próximo slide, inclusive, que esse é só o título mesmo, das minhas experiências, que eu trago a partir da gastronomia. Eu sou nutricionista, como colocou o Zanilda, mas trago da gastronomia uma experiência muito rica. Por quê? No começo, inclusive, tendo que enfrentar algumas dificuldades por ser nutricionista e estar no meio de pessoas que trabalhavam com a cozinha já há alguns anos, e como essa interface foi sendo construída, essa ligação, né? E o meu despertar, inclusive, para desafiá-los a utilizar alimentos simples, na busca, inclusive, de produtos locais e sazonais. A gastronomia no mundo tem uma influência forte da França, e a França, a gastronomia francesa, prima pelos produtos de qualidade e pela diversidade de produtos de diferentes regiões da França. O mesmo acontece no Brasil. Nós podemos ver, inclusive, com a evasão de alguns chefes de cozinha da França, alguns vieram para o Brasil, e aqui ficaram encantados com a diversidade de produtos, de alimentos que nós temos para produzir alimentos, né? Para fazer comida. Mas queremos dizer que, antes mesmo disso, o Brasil já tinha sido representado em eventos internacionais durante o século XX. O livro de Manuel Quirino cita isso, num grande evento onde a culinária brasileira foi apresentada. Na verdade, foi a culinária do recôncavo baiano, também conhecida como afro-baiana. Como o próprio nome já fala, ela retrata a sua origem, né? Embora temos que destacar também que a culinária baiana vai muito além do Dendê, né? O Marisleda, e quem mais estiver aí, vai poder confirmar isso na experiência. Nós vamos falar hoje um pouco de um movimento que traz o resgate dessa aproximação com o que é local e tradicional. É uma onda forte hoje, no mundo, na gastronomia, mas há um movimento chamado Slow Food, que foi idealizado por Carlo Petrini, na Itália, e espalhou-se pelo mundo, chegando ao Brasil, e aqui ganhou muitos adeptos e seguidores, tanto na área de gastronomia, quanto na área de agronomia. Interessante isso. A chegada e o discurso dos chefes de cozinha se somaram ao movimento de sustentabilidade, e nos anos mais recentes, a grande pegada é a valorização do que é local, ou locavore, marco zero, e do produto da época sazonal. Além da experiência de ensino na gastronomia, que eu retratei aí com esse prato, essa preparação, no curso de gastronomia, já lecionei por 11 anos, esse é um crepe, tipo uma panqueca bem fininha, bem delicada, mas ele é feito com farinha de castanha e de caju, e esse jeito aí, digamos assim, minimalista, e numa pegada de arte contemporânea, esses molhos são feitos, são geleias, né, uma de morango, mas a mais clara é de umbu. Então a gente foi trabalhando isso com os estudantes, foi muito rico esse trabalho. E um dos trabalhos que eu desenvolvi foi exatamente de buscar aproximar coisas que na minha vida acadêmica inicialmente não eram valorizadas, como a feira. Feira, quando eu me graduei, não era valorizada da forma como é hoje, que bom que ela foi resgatada e foi reemproduzida. E eu destaco a minha experiência com o Baiana, meu pai é contador, mas muito ligado às suas origens, na cidade de Sítio Novo, e quando pequena, eu lembro que ao sábado estava acostumada a acordar, ser acordada às quatro da manhã para irmos para lá e passávamos pela feira de Catu. A segunda imagem que vocês veem aí é uma imagem de época, né, porque hoje a feira não tem essa profusão de gente, de animais, de barracas. E o nosso desjejum era mingau, de mingau, ou banana, que ele comprava, a penca, beiju molinho com leite de coco na palha da banana. Aqueles que têm que ser comido na hora, entendeu? Então, me recordo de conhecer ainda na infância, inclusive a casa de farinha, que era vizinha da propriedade que a gente tinha, do nosso sítio, que reunia as pessoas para o processamento da mesma. E quem tinha uma casa de farinha tinha uma vantagem, tinha um status em relação aos demais produtores da farinha de mandioca. E, como último ponto, aqui eu trago a questão da agrofloresta, da sintropia, que no final a gente vai falar mais, né, que são aquelas pessoas que, entre outros exemplos, como o da agricultura familiar, muitos projetos que existem, de pessoas que buscam o cultivo da terra com respeito, né. Eu gostei muito da experiência do professor Vito, uma experiência contada com muita emoção, muito próxima, muito verdadeira. E vamos ver isso, né, o que é o respeito à natureza, às suas nascentes, e do possível equilíbrio entre cultivo e natureza. Tudo isso, esse evento vai trazer para vocês. E trago uma experiência, uma experiência que reúne tudo isso dentro do mercado Rio Vermelho, conhecido no nosso coração como ceazinha. Aí é uma história longa para contar, é meu tema de, no tema da minha tese, e trago ali um exemplo de resistência. Pode passar o próximo slide. Serão poucos. A história que eu trago é do Augusto Pereira, mais conhecido como Seu Guto, né. Ele, alguns de nós conhecemos, o Wesley da conhece, outras pessoas conhecem. Hoje ele tem 70 anos, filho de portugueses, e começou o seu trabalho ali no ceazinha, 34 anos, quando ainda era, antes mesmo daquele galpão que a gente conheceu, que foi demolido recentemente, né. Ele saiu de uma construtora, onde trabalhava como gente administrativo, e foi para lá e sempre trabalhou com produtos diferenciados. Ele relata que, ao longo dos anos, foi construindo uma rede de contatos, tanto de fornecedores, como de pessoas para quem ele fornece. E, às vezes, ele interage com pessoas em outras feiras, ou, principalmente, com produtores do Vale do Jequiriçá, e outros produtores, inclusive o pai da Leda. Então, ele tem esses contatos, e sabe onde encontrar os produtos da época, e encomendas que algumas pessoas fazem aqui, inclusive o professor Geraldo, professor de Biologia da UFBA, que é muito querido dele, e ele também é muito querido, o professor Geraldo, que já esteve lá muitas vezes, com seus estudantes de Biologia, participando de lives, né. E, curioso, que ele tem um relacionamento, pode passar o próximo slide, ele tem um relacionamento excelente, excelente com os demais permissionários. porque indicam o seu box, dizem assim, olha, esse produto eu não tenho, mas sabe quem tem? Seu Guto. Você quer a lalange de umbigo? Seu Guto tem. Você quer uma banana diferenciada, uma banana cieninha, uma banana São Tomé? Guto tem. Você quer iambu? Guto tem. Então, ele só se queixa de uma coisa, o seu box ficou num canto meio morto no mercado, né. Ele trabalha ali, com esse trabalho ele educou três filhos, que hoje já são graduados, mora desde que chegou aqui, no mesmo bairro, no bairro do Candial, onde o seu pai, na época, cultivava uma horta. A horta não existe mais, o bairro hoje é populoso, mas a bica, que fazia o córrego, que abastecia a horta, ainda está lá. Então, ele tem uma clientela constituída de professores, biólogos, e principalmente chefes de cozinha que trabalham com punk. E o grande destaque do seu Guto é a venda de produtos da agricultura familiar. Você pode ver aí, nesse slide, né, o melão caipira, no destaque, e também pode ver, digamos assim, o display maior dele, onde você vê caixas de banana que não são climatizadas, que não sofreram nenhum processo de maturação, digamos assim, que a gente insista, né, artificial, promovida, não há uma promoção, é uma maturação natural. Temos aí várias coisas, né, tem jaca, temos cacau, temos abacate, o abacaxi super doce. Então, seus produtos, ele atende principalmente àqueles que buscam, né, as plantas alimentícias não convencionais, conhecidas como punks, e faz esse elo de ligação entre o produtor da agricultura familiar, que é o seu fornecedor cativo, para uma clientela que busca esse produto diferenciado, que quer encontrar esse produto, e às vezes não pode ir na feira que é mais distante, ele continua ali com aquele núcleo. Ele é o único que mantém características, apesar, digamos assim, da redução muito grande na venda de hortifruti. Hoje o mercado tem, após a recente reforma de 2014, ele foi totalmente demolido e foi concebido num padrão completamente diferente, inclusive fisicamente, né, como se fosse um shopping, só que um shopping da década de 70, com a setorização rígida, e eles perderam muito da interatividade que eles tinham. Mas, voltando ao seu Guto, vamos ver aqui, né, tudo o que ele traz para a gente. Ele traz abóbora, graviola, genipapa, abacaxi, manga, do Vale de Jequiriçá, especialmente vem a jaca, o cacau e a banana, de todos os tipos, como eu já falei. Mas a sua grande especialidade, pode passar no próximo slide, são as raízes exóticas, né, variedades que ele tem de batata doce, de polpa roxa, não pode passar o que eu vou falar, do Vale de Jequiriçá. Essa aí é uma imagem de uma propriedade do Vale de Jequiriçá, e o mapa aí mostra um rio bastante sinuoso, quem fizer esse percurso, é um percurso que junta a BR-116 com a BR-101. Recentemente, eu tive a oportunidade de passar, é uma visão muito bonita, onde você sai lá de Jaguacuara, passa por Santo Inês, onde tem uma escola técnica agrícola, e passa por Jequiriçá, por Motuípe, e várias vezes você vai passar por cima do rio. E, além disso, tem esse vigor, né, essa rede hidrográfica que permite com que o Vale seja bastante produtivo. Pode passar o próximo slide. Como eu disse, todos os produtos desse agricultura familiar, e temos um exemplo, pode passar o slide. E, no próximo slide, vocês podem ver aí a jaca, né, e, à esquerda, as raízes de ambu, e, lá mais ao fundo, a batata de polpa roxa. Não é essa batata que a gente encontra no mercado, que só a casca é roxa. A polpa dela é roxa, também uma de polpa cor de abóbora, laranjada, muito saborosas, né, com o que a gente chama de terroir. Pode passar. E, outra coisa curiosa que ele faz é a difusão das sementes. Então, ele vende amendoim. Aí, passa o amendoim, passa aquele período, a condição de venda, ele próprio desidrata as sementes, assim como de outros produtos, e faz o retorno desses produtos para o produtor rural. Ele faz essa troca, ele mantém o ciclo das sementes que são chamadas de sementes originais, crioulas, da região. Aqui mesmo, você pode ver as mãos dele, são as mãos do ruto, ele me mostrou, ele puxou uma caixa dessas e me mostrou esse amendoim que ele não vende, porque já passou, não tem mais condição de venda, mas tem condição de cultivo. Você vê as mãos dele escalejadas de um trabalho que ele faz realmente ainda como um feirante. pode passar. Então, ele mantém a cadeia de produção da agricultura familiar. Aqui mais algumas imagens de algumas raízes, aqui temos o joar, observe os cestos, ele tem uma característica bem diferente na forma de expor os produtos deles dos demais do mercado, onde você vê muita embalagem plástica, você, alguns produtos realmente precisam de refrigeração, mas ele, ele distorce, digamos assim, ele resgata até a forma de apresentar o produto como se fosse uma feira e as placas que ele mesmo escreve. Aí temos o jambu roxo, jambu, desculpe, jambu roxo. Pode passar. Aqui temos a banana cieninha, essa fui eu mesma que trouxe de GQR nessa última viagem, ela parece a banana maçã, a gente tem uma profusão, né? E a banana São Tomé que um fornecedor do Vale perguntou, essa mesmo que o senhor quer? Foi uma encomenda. Pode passar. E aqui eu trago, assim, a experiência de uma propriedade de alguns amigos meus que moram lá, próximo de GQR, mas já entrando na Mata Atlântica, cerca de 17 quilômetros da cidade, o jardim deles, onde a gente vê, além das flores, temos aí um pé de figo e várias outras ervas misturadas, né? Um casal que se aposentou há 50 anos, estão lá hoje há 4 anos no local, e eles trabalham com a agricultura florestal, fazem um mix, né? E estão conseguindo produzir mel e outros produtos. Pode passar. Não vou me aluncar nisso, porque é o enfoque principal. A propriedade tem 3 nascentes, uma delas traz esse lugar maravilhoso, onde a gente pode se deliciar, as pedras são todas de lá da propriedade, e não tem revestimento nessa piscina, não. É o reflexo da água no cimentado, e é muito deliciosa. Pode passar. E para deixar vocês, aqui foi um passeio que eu fiz, esse pé que eu estou junto, tem um pé de mandioca brava, observe o tamanho da planta, né? A gente tem uma variedade imensa. E o almoço, que esses 3 primeiros pratos aí estão de produções do local, as ervas, o segundo prato é alho poró, e o feijão macasso, o feijão verde. E para deixar vocês com gostinho de quero mais, eu trouxe algo para vocês ficarem ligados e serem os meus marqueteiros para o webinário da feira. Pode passar aí, Fernando, ou Francisco. Sons e cores da feira, gostinho de quero mais. Leia-de-eu. É bem curtinho. Banana, gente. Banana maçã. Banana da terra. Ainda tem uma outra chamada poucas e boas que ele não tinha, até perguntei. A gente tem uma natureza muito rica, né? Saúde para vocês. Obrigado, professora. Nós ficamos muito felizes com a sua apresentação. Ela traz para a gente essa conexão, né? De alimento, campo, cidade para além da mesa. E deixa o sabor, né? Você concluiu com o sabor. É por isso que nós agora vamos aproveitar esse sabor e o saber de Weris Leda, da professora Weris Leda, para nos abelhantar com essa segunda fala. A professora Weris Leda, ela sempre me surpreende. E eu, uma vez, fiz uma ligação para ela e falei, professora, eu estou vendo aqui um material sobre um concurso que fala dos sabores. e ela me surpreendeu. Eu participei desse concurso. Eu fiquei frustrado. Mas é isso. A professora Weris Leda Alencar Moreira é mestre em História Regional Local pela UNED, especialista em História do Brasil pela UESC, especialista em Gastronomia pela UECAM, graduada em Gastronomia pela Estácio de Sá, licenciada em História pela UNED, segunda vez aqui. Então, deram duas licenciaturas para ela. E tem se dedicado à valorização dos saberes e dos sabores culinários e ancestrais, das memórias gustativas e das plantas alimentícias não convencionais. Seja bem-vinda, professora Weris Leda. Bom dia a todos e todas. É muita alegria que eu passo dessa roda. A professora Juseni foi minha professora na graduação em Gastronomia. O professor Osvanildo me apresentou à EAD, que eu fui tutora da EAD por muitos anos e ele me orientou muito. Então, eu estou aqui entre mestres que me formaram até chegar aqui onde estou. Então, o meu bate-papo hoje é para falar um pouco da minha experiência enquanto docente no Nádio de Gastronomia. Hoje, eu leciono duas disciplinas principais, que é Cozinha Baiana, que tem a ver, né? Cozinha Baiana é a disciplina que eu ministro hoje na Faculdade de Gastronomia e também Cozinha Sustentável. E eu participo também da Rede Punk e o concurso que o Osvanildo se falou era um concurso de gastronomia que aconteceu em São Paulo, que era a história dos sabores. Eu apresentei um prato muito nosso aqui da Bahia com arroz de alçá. Mas isso aí é um papo para uma outra história. Eu vou pedir, por favor, para o Francisco projetar o meu slide. A gente vai bater um papinho sobre a cozinha sustentável. A gente vai falar aqui hoje o que seria, né? Como eu e como você aí que está assistindo a gente, a gente tem 50 pessoas aqui, como cada um de nós pode hoje, agora, começar a praticar dentro de casa uma cozinha mais sustentável, né? A palavra sustentabilidade, ela tem um eixo, né? Um tripé para pensar também no desenvolvimento sustentável, que é o eixo econômico, social e ambiental. E aqui no nosso encontro eu vou falar sucintamente sobre a minha experiência na Rede Punk Bahia, onde a gente busca articular esses três saberes nas práticas cotidianas. Então, no próximo slide, há uma provocação em relação à biodiversidade, à sustentabilidade no contexto dos ingredientes. Ou seja, quais são esses ingredientes que estão no nosso prato, de onde eles vêm e por quem eles são produzidos e como? Essa é uma pergunta que perpassa muita gente aí, né? Do campo à mesa, já é algo que tem sido discutido pela sociedade. Quando a gente pensa nesse trajeto do campo à mesa, a gente pensa, pode pensar ou refletir sobre quanto de recurso natural foi produzido, foi utilizado para a produção de alimentos. E ao passo que a gente faz a utilização desses recursos naturais, emissão de gases de efeito estufa nos processos produtivos, a gente consegue ver que há uma crescente do consumo das mesmas coisas. Então, no mundo, a gente tem mais de 30 mil espécimes vegetais que são alimentícias, destas apenas 7 mil são cultivadas e 20 espécimes representam aí 90% do alimento mundial segundo o Valdelic Nup. Então, é um dado que meio que assusta a gente. E se a gente for pensar, é real, porque quando a gente vai ali no supermercado próximo da nossa casa, na área de hortifruti, toda semana a gente encontra as mesmas coisas e nós comemos as mesmas coisas. E a grande maioria delas não foram produzidas aqui no nosso estado da Bahia, nem foram produzidas na nossa região, isso porque eu falo de Salvador. A grande maioria das coisas que está naquela prateleira ali vieram de outros estados, de estados muito longe e são muitas plantas que às vezes o nosso clima não permite que elas sejam produzidas em larga escala aqui. No próximo slide, eu coloco aí o convite, né, para a gente pensar em como trazer essa comida biodiversa, como trazer essa comida produzida aqui para o nosso prato, primeiro é buscar sempre alimentos que estejam dentro do tempo, é fazer o uso corrente, recorrente da sazonalidade. Coloquei a foto aí de uma ceriguela e de um jamelão, tenho 53 pessoas online aqui agora e eu vou perguntar para vocês e vocês respondem aí no coração de vocês, quantos de vocês consumiram este ano ceriguela e jamelão? Jamelão aqui nas ruas em Salvador está no chão, um tapete roxo, tem muita antocianina aí sendo jogada fora, muito nutriente importante sendo jogado fora, muita gente conhece o jamelão, ele está aí, sabe, no ambiente urbano, no ambiente rural e às vezes a gente simplesmente não consome. E aí, ao passo que a gente tem plantas que a gente consome com pouca frequência, como exemplo aqui do jamelão e da ceriguela, se eu te perguntasse a quantidade de vezes que você comeu nos últimos três meses de ceriguela ou jamelão foi maior ou menor uma outra fruta convencional como a maçã, você pode refletir qual é a sua preferência. Então, quando a gente escolhe plantas que são produzidas em larga escala e monocultivos, a gente faz uma escolha sobre essa cadeia produtiva e quando a gente escolhe plantas que estão dentro da sua sazonalidade, a maioria delas são produzidas no âmbito da agricultura familiar, a gente faz também escolhas em relação a essas mesmas cadeias produtivas. Então, no próximo slide, a gente vai pensar e a ideia dessa mesa, quando a professora Maria Inês trouxe essa provocação da mesa, do campo, mesa e para além dessa mesa, o que seria isso? Então, eu fiquei refletindo, então o campo poderia estar relacionado muito à coisa da agricultura, a como essa agricultura é feita, então a gente pode fazer escolhas, por exemplo, de buscar alimentos que vêm dessa agricultura familiar. A mesa está relacionada a essa escolha que eu, enquanto consumidor, faço agora, e para além da mesa. Está relacionada a essa escolha que eu faço agora, que pode estar imbuído a ela os símbolos sociais, os símbolos ancestrais, essa cozinha tradicional que é passada de geração em geração e que, por vezes, a gente tem deixado perder por conta da invasão das nossas mesas, dos alimentos ultraprocessados. Então, pensar numa alimentação, numa cozinha sustentável, nessa reflexão para além da mesa, para mim, é quando a gente consegue construir no nosso cotidiano alimentar e colocar no nosso prato alimentos dessa biodiversidade local e regional e alimentos que tenham tradição de uso aqui, onde eles são produzidos. Diante disso, um trabalho que eu tenho feito, no próximo slide vai aparecer a ação de um grupo que eu participo, que é a Rede Punk Bahia. A Rede Punk é uma articulação de instituições, profissionais, movimentos sociais. Então, a Rede Punk ela faz esse trabalho de articular pessoas interessadas em consumir e promover a biodiversidade dentro do estado da Bahia. A gente faz ações educativas, trocas de muda e semente. Onde a Rede Punk é convidada, a Rede Punk vai. A gente nunca refusou um convite, pelo menos até agora não. E aí, no próximo slide tem algumas imagens que falam um pouquinho dessa ação da Rede Punk. A gente está presente, tanto no campo, junto com os agricultores que nos convidam para refletir os processos produtivos das plantas alimentícias não convencionais, ou seja, da biodiversidade. Alguém poderia nos convidar para pensar o jamelão, como produzir mais jamelão ou como embalar o jamelão para vender. Porque o jamelão, como é uma fruta muito sensível, a gente não pode simplesmente colher ela, botar numa lata e trazer para a feira. Ela tem que ser embalada com cuidado, como outras frutas, né, que vêm de fora até do Brasil são embaladas e chegam no nosso mercado. Então, a Rede Punk faz esse trabalho de difusão da biodiversidade e do fortalecimento de uma agricultura limpa tanto no campo quanto no urbano. Porque no espaço urbano a gente desenvolve, né, sempre que convidados, essas ações educativas, como na ilustração estou apresentando para uma jovem, uma adolescente, dentro de uma escola aqui de Salvador, algumas plantas, dentre elas, esta flor, que é chamada de acaça amarela, pino de ouro, fandangos, que é uma planta que está disponível num ambiente que às vezes a gente não consome por diversos motivos. No próximo slide, uma outra ação da Rede Punk que a gente considera significativa é essa valorização dos saberes ancestrais. Porque é nesses saberes ancestrais que estão depositados ou estão guardados nas comunidades o saber fazer de uma comida limpa, de uma comida feita com ingredientes regionais e locais, de uma comida feita com tudo aquilo que aquela cultura alimentar pode expressar. Aí um exemplo a gente fez lá na Agrovila Pileu Manso, no culinário de terreiro, uma galinha com as ervas que estavam por ali. A gente utilizou o quioiô, a favaca, a gente utilizou o coentro largo, com as ervas aromáticas que estavam por ali. Nada contra a gente outros tipos de ervas aromáticas, mas quando a gente valoriza as plantas que estão no ambiente, a gente consegue resgatar um saber que é ancestral e uma memória gustativa, um paladar que tem essa memória. Por exemplo, quando a gente coloca, vai nas comunidades e diz para as pessoas, eu não preciso dizer para essa senhora que o quioiô é comida, ela sabe, mas até que ponto ela valoriza isso? Até que ponto ela utiliza o quioiô e não compra o tempero de pacote? Então, a ação da Rede Punk é muito mais de valorizar os saberes, porque o saber está na comunidade, para que essa comunidade se reconheça a partir desse saber fazer que a comida permite e que essa comunidade possa não só valorizar, mas também perpetuar isso, para as próximas gerações. E aí, um exemplo, no próximo slide, tem um exemplo de uma planta que está dentro desse hall, desse repertório do saber fazer da cozinha baiana, que é a taioba. A taioba, ela é uma planta que por muitos séculos faz parte do cotidiano alimentar dos povos e das comunidades tradicionais, principalmente aqui no Recôncavo, e que de repente é uma planta que as pessoas não sabem mais nem identificar quando vai, quando olham para ela ou no mato ou na cidade. Então, é uma planta que tem perdido um pouco a tradição de uso. Então, a taioba é uma das plantas que dentro da Rede Punk a gente faz esse trabalho de divulgação a partir das receitas que as próprias comunidades trazem. Se você vai na comunidade tradicional aqui do Recôncavo, as pessoas sempre vão dizer que a minha avó fazia EFO com taioba. E aí, o nosso papel enquanto rede é fazer a pergunta e por que você não faz mais? Por que esse saber fazer ficou nesse lugar do passado e ele não é vivido hoje? Então, quando a gente pensa numa alimentação ou numa cozinha sustentável, uma alimentação sustentável para além da mesa, é pensar também de que modo esses conhecimentos que eram dos nossos antepassados, eles não estão sendo perpetuados. A taioba, por exemplo, faz parte das receitas de um livro que é uma obra-prima da cozinha baiana, que é a arte culinária na Bahia, de Manuel Quirino, que foi publicado em 1928. Manuel Quirino é neto de, era, porque já faleceu, foi neto de escravos, de pessoas que foram escravizadas, então, em sua obra, ele coloca muito dessa memória de senzala e desse sabor de senzala que foi predicada na Bahia no século XIX. Então, é uma obra que a gente entende como importante e, portanto, a Rede Punk faz esse trabalho de valorizar todas as plantas que estão aí. Manuel Quirino é nosso patrono, podemos dizer assim. E aí, pensando ainda na cozinha sustentável, no próximo slide, tem uma ilustração da taioba, onde vocês podem observar que a planta é constituída por folhas, esse talo e a raiz. Se a gente for pensar na questão do desperdício de alimentos, a taioba é uma planta que a gente pode consumir inteira, a gente pode consumir as folhas em refogados, em efó, a gente pode consumir os talos também em refogados, fazer conservas, e a gente pode consumir a sua raiz em purê, cozida, frita, assada, enfim, a infinidade é o limite, não existe limite para o que a gente pode fazer, por exemplo, em cozinha com a taioba. E aqui em Salvador, se eu quiser comprar a raiz de taioba, por exemplo, o único lugar que eu vou encontrar é lá na barraca do Guto, na Ceazinha. Eu afirmo para você, aqui em Salvador, o único lugar que você vai encontrar a raiz de taioba é lá na barraca do Guto. E as folhas, como o Guto não se especializa muito nas hortaliças, as folhas vocês podem encontrar produzidas por aquela senhora lá do fogão de lenha, da galinha caipira, lá na Grovila Pinhão Manso. Lá, através desse trabalho da Rede Punk de valorização dessas plantas, a comunidade tem se organizado sempre para poder trazer essas plantas que fazem parte da tradição de uso, são plantas que a comunidade conhece, são plantas que a comunidade entende que os seus antepassados consumiram e que agora elas produzem no âmbito da agricultura para trazer e para trazer isso para a mesa de mais pessoas. E aí, no próximo slide, tem um exemplo, né, de como essa taioba, na tradição culinária da Bahia, ela sempre fez parte, um recorte de jornal de 1890, uma das três maiores secas no século XIX na Bahia, a gente teve três grandes secas e nos anos de 80, final dos anos 80, início dos anos de 1890, foi a terceira grande seca do século XIX e o povo baiano sofreu muito e o que sustentou o povo foram essas plantas, essas plantas que são buderais, essas plantas que são espontâneas, essas plantas que são muito adaptadas e que no passado a gente comia e que hoje a gente está deixando elas de lado para valorizar outras coisas. E aí fala, por exemplo, que o que matou a fome do povo foi a raiz da taioba que foi transformada em farinha para que as pessoas fizessem outras preparações. E aí, por fim, no próximo slide, a gente vai mostrar para vocês que pensar nessa cozinha sustentável é pensar na valorização dessa alimentação ancestral. Aí tem duas fotografias, no meu Instagram eu costumo compartilhar essas receitas tradicionais, que eu aprendo aqui e aprendo ali. E aí, nas duas fotografias a gente tem um prato de maniçoba, que é um prato muito característico do Recuncavo Baiano, feito com a folha da mandioca. E também, no Manuel Quirino, ela aparece também sendo feita com a taioba e com outras folhas. E do outro lado, a umbuzada, que é uma bebida, é um alimento muito característico do sertão da Bahia. Aqui em Salvador está cheio de umbu por aí, eu vejo muita gente comprando para fazer erosca para fazer um drink e umbuzada. Quem é que está fazendo? Então, assim, manter essas receitas tradicionais é uma forma da gente permitir essa ideia de sustentabilidade para além da mesa, porque as receitas tradicionais utilizam comida de verdade. Quando a gente vai fazer uma maniçoba, quando a gente vai fazer uma umbuzada, quais são os ingredientes que estão ali? São ingredientes palpáveis, é comida, não é aditivo químico, não foi produzido pela indústria, foram produzidas na roça, por um agricultor, por um produtor rural. Então, o convite para pensar nessa cozinha sustentável é pensar primeiro na comida tradicional, enquanto uma comida que respeita os ciclos produtivos, enquanto uma comida que está na mesa e que ela pode ser, sim, mais saudável. Um próximo slide, essa ideia, circula pelos fundamentos do movimento Slow Food que a professora Jusani passou, falou um pouco, o bom, o limpo e o justo, e muito obrigada, é bom porque faz bem para a sociedade, ela é guardiã de memória, é limpa porque é produzida com poucos impactos e é justo porque o produtor tem que ser remunerado por isso. Meus slides e no último, muito obrigada. Falei rápido para aproveitar melhor o tempo. Obrigada. Obrigado, professora. Agora nós vamos para a professora Laís, né, Laís Moreira, que quando conversava com a gente antes da reunião me fez lembrar muito a minha mãe. Ou recordações terríveis que ela me trouxe. Ela é professora do IFBA, IFBAiano, né, professora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, e trabalha as questões alimentares, o aproveitamento do mandacaru, olha lá, da mandioca. Minha mãe plantava mandioca no fundo do quintal, e eu me lembro muito dessa velhinha fazendo essas extravagâncias e mandando a gente tirar as raízes. Quando ela fala de Dona Maria Baiana e minha mãe que nasceu em Santa Luz, eu fiz logo uma relação entre a baiana que ela estava trabalhando e a baiana, minha mãe, que nasceu nesse mesmo lugar, né, nesse sertão, né. Então, vamos lá, Laís, vamos falar do mandacaru, do imbu, do licuri e dos seus temas que são as funks e as tactáceas, né, e seus estigmas. Vamos lá? Com a palavra. Vamos, bom dia, muito obrigada, bom dia a todos e todas. Me ouvem? Todos, ok. Ótimo, muito obrigada. Eu vou pedir o auxílio da minha colega Tabata para fazer a projeção dos slides, para me ajudar aqui. Mas, bom, eu quero agradecer demais pelo convite para estar nesse espaço. eu gostaria de iniciar saudando a mesa, as professoras Marilês, José Mio, Aizuena, Simone, saudar também a Zvanildo, muito grata para essa apresentação e ao professor Rui também, sempre para mim é uma felicidade e uma honra participar desse espaço hoje com vocês. Bom, como eu fui apresentada, eu sou professora do Ibaiano, do campus Catu, e desenvolvo junto com a professora Tabata um projeto de ensino que ganhou ouvido durante a pandemia, que é o Alimentalize. O Alimentalize é um perfil no Instagram que tem o propósito provocar reflexões e também difundir conhecimentos relacionados à alimentação, sejam conhecimentos produzidos em nosso instituto ou não. E na página, como vocês veem aí nesse slide, a gente vem trabalhando conteúdos que vão na contramão da padronização dos hábitos alimentares, da padronização do gosto, muito fruto desse modelo hegemônico de consumo imposto pela indústria de alimentos, pela agricultura industrial, enfim, e refletir criticamente, como o Leida acabou de colocar, refletir criticamente sobre o que levamos à mesa, o que levamos à boca, nos obriga a assumir um compromisso com a reflexão crítica também sobre como e por que esses alimentos são produzidos e quais impactos provocam, impactos sociais, ambientais, culturais e também econômicos. Bom, nesse sentido foram trabalhados no Alimentalize temas como a defesa do guia alimentar, a divulgação da venda terra magra, enfim, e mais recentemente a gente traz uma discussão também sobre a charcutaria artesanal, uma discussão muito legal de fazer, uma postagem muito divertida de fazer, então eu faço aqui um convite para que conheçam essa página, já fazendo aqui meu jabá, que é um trabalho que a gente gosta demais de realizar. Bom, mas o projeto ele parte das plantas alimentícias não convencionais, com as quais realizamos alguns trabalhos de pesquisa e de extensão lá no campus, e um desses trabalhos a gente se voltou a investigar uma alternativa para o aproveitamento de espécies alimentícias da caatinga, a partir do desenvolvimento e da análise do pico em cima da Caru, as imagens estão um pouco pequenininhas, mas está aí um pouco do nosso trabalho, um trabalho inclusive que a gente levou para o CBCTA em 2018, em Belém, no Pará, e também deu vazão a outros trabalhos posteriormente. Bom, é importante dizer que a caatinga é o único bioma exclusivamente brasileiro, embora com condições climáticas extremamente adversas, possui uma biodiversidade com inúmeras espécies, inclusive endêmicas, é mais do ponto de vista científico um dos sistemas ecológicos menos estudados e também menos conhecidos da América do Sul. não são tão numerosos os estudos etnobotânicos desenvolvidos no Brasil envolvendo conhecimento local sobre cactáceis, bem como também são poucas as pesquisas voltadas à investigação do potencial alimentício dessas espécies se compararmos as nossas produções com produções de países como o México, por exemplo, e isso contribui para o desconhecimento das possibilidades dos usos culinários dessas plantas entre a gente. Bom, as cactáceis em geral elas apresentam qualidade forrageira e os seus usos são muito associados à alimentação animal no sertão baiano, como é o caso da Palma, por exemplo, e em algumas comunidades rurais do semiárido, a adoção de cactáceis como recurso alimentar é fortemente associada à estratégia de sobrevivência em momentos de longa estiagem e de escassez de recursos, né? então associada portanto à penúria, à fome e aí para entender isso é importante destacar que esse binômio, essa relação entre seca e chuva ela é muito presente na construção sociocultural do sertanejo influenciando as suas manifestações culturais, as suas manifestações religiosas, as suas práticas sociais e também a sua alimentação de tal forma que ao longo da história do semiárido no destino a riqueza e a pobreza alimentar se regrasaram no mesmo espaço geográfico, né? Então, se o consumo de feijão verde, de leite derivados, de carne de criação, de comida de milho, enfim, marcavam a alimentação em períodos de chuva, nos momentos mais críticos de seca, as comunidades menos abaixadas perdiam a condição de poder se alimentar em padrões razoáveis e passavam a se defender da fome, ordenando do melhor para o pior a utilização dos recursos disponíveis, né? E é nesses períodos que lançava-se mão de artifícios alimentares que, embora não nutrissem suficientemente, provocavam essa sensação de saciedade. E é exatamente nesse contexto que se adota o uso culinário e o consumo de cactáceis sob formas variadas como doces, bolos, farinha para o fabrico de pães, bolachas, de mingaus, ou cozidos, refogados, enfim. E é assim que vai sendo o tecido. Então, ao longo do tempo, essa construção simbólica dos usos alimentares dessas espécies, fortemente associada ao socorro alimentar e à escassez de outros recursos, né? Então, a gente tem, por um lado, a ideia de que o mecáculo é coisa de bicho, é coisa de bode, né? E, por outro lado, é coisa de quem não tem o que comer, né? E aí, a partir dessa pesquisa, a gente percebe que o resgate e a reprodução das cactáceis nos cardápios regionais, por meio da ressignificação dos seus usos culinários, possibilita a valorização desses recursos provenientes da caixinha e tem potencial para contribuir também com a segurança alimentar e nutricional das comunidades do semiárido na medida em que afirma tradições alimentares, na medida em que afirma práticas que, além de saudáveis, são sustentáveis, né? Bom, e aí o desenvolvimento e a elaboração de produtos alimentares diversificados a partir das cactáceis, como o próprio picles que a gente desenvolve, mas também doces, compotas, gelés, enfim, pelas comunidades locais pode colaborar para mitigar essas impressões negativas que o consumo dessas plantas ainda carrega, além de favorecer, por exemplo, a geração de emprego em rio. Para a elaboração do picles que a gente desenvolve nessa pesquisa, a gente utilizou essa porção central do braço do mandatagru, do plagóide do mandatagru, esse miolinho, também pelo formato que possui, aí lembra um pouco, porque fica, lembra um pouco picles, né, de pepina, e utilizamos também uma versão de receita clássica do picles norte-americano. É uma formulação super simples de reproduzir, muito fácil, e com um resultado que surpreendeu muito a gente, positivamente. E, de todo modo, nesse trabalho a gente apresenta somente uma possibilidade de processamento de apenas uma espécie da catinha, dentre outras tantas, inclusive aromáticas, que se prestam a esse fim, né. Bom, para ir fechando essa apresentação, eu queria muito falar brevemente de três histórias que eu considero importantíssimas para a afirmação das tradições culturais e alimentares do semiárido baiano. A primeira delas é sobre o trabalho belíssimo dessa senhora, dona Maria Baia, ela é agricultora de Valente e é residente do assentamento Rose, de Santa Luz, aqui no nosso estado, como trouxe mais cedo. ela é mestra na culinária alternativa como se apresenta, desenvolve muitas receitas a partir do aproveitamento de cactos, caroços, sementes, cascas, de espécies da catinga, lançou um livro de receitas e composições musicais que chama Cabeça de Frágil Faz Doce, As Cantigas e a Culinária de Dona Maria Baia e recentemente aparece um vídeo disponibilizado pela FAPES, que é a Fundação de Apoio à Agricultura Familiar no Semiário da Bahia, no Youtube, ensinando várias receitas de Madacaru, Chique, Chique, Corolifrade, enfim, e aí eu deixo então a sugestão para que conheçam o trabalho de Dona Maria Baia e as delícias da catinga por suas mãos. Tem uma outra imagem que é pronta, que ela oferece uma oficina pelo Moc de utilização de pântulos da catinga, então faz cortadinho de palma, com galinha, canja de palma, sorvete de palma, tapioca com ovos, caipira e palma, enfim, tem um trabalho riquíssimo, belíssimo, que vale muito, muito a pena conhecer. E aí eu também, esse é um trabalho que fizeram, falam um pouquinho da história de Dona Maria Baia, e eu também quero destacar os trabalhos desenvolvidos pela Cooper Cuk, que mais não que conheçam, e pela Copes, que são duas cooperativas do Semiário do Baiano, que beneficiam em processo a espécie da catinga, a Cooper Cuk, que aparece aí, a cooperativa de agropecuária familiar de Canudos, Huawei, e Curaça, desenvolve um trabalho maravilhoso a partir do beneficiamento e processamento, principalmente do Umbu, é uma cooperativa formada majoritariamente por mulheres sertanejas, que possui mini fábricas em área de fundos de pasto, e tem uma linha de produtos orgânicos e agrotológicos, a Graveteiro, com doces, compotas, geleias, cervejas artesanais, que também vale super a pena conhecer, seja pela qualidade dos produtos que desenvolvem, seja pelo trabalho importantíssimo que faz no nosso sertão, e a Copes, que é a cooperativa de produção da região do Piemonte, da Diamantina, que desenvolve e comercializa inúmeros produtos, dentre eles produtos elaborados a partir do Licuri, é uma cooperativa que defende, que também pratica comercialização justa e solidária no nosso semiárido, e também difunde sabores tradicionais aí do nosso sertão. Enfim, eu acho que esses são trabalhos que vale a pena destacar, e eu estou feliz em trazê-los, e para fechar, a gente fez um vídeo rápido, uma brincadeira, demonstrando um pouco como foi feito esse picles em nossa pesquisa. Bom, essa é, de fato, um vídeo demonstrativo, uma brincadeira que a gente realizou. Tá, você pode botar, por favor. Já não está saindo a musiquinha. Tchau. 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 Tchau, amiga. Tchau. 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 Não conseguiu encerrar a imagem, né? E aí, Simone de Souza Montes, doutoranda, minha colega, infelizmente eu não conhecia, mas ela é do IFPA, fez mestrado no IFPA sobre alimentação, especialista em planejamentos e prática do ensino superior na Uniba, especialista em nutrijonia, nutrigenômica. É, genômica, por isso que eu me confundi. Aplicada a prática clínica e esportiva da fisioterapia, pelo Estácio de Sá, licenciada em nutricão pela Universidade do Estado da Bahia, coordenadora do curso técnico de nutrição do Anísio Teixeira, consultora do PAES, Programa de Alimentos Seguros do Senac Bahia, atuou como professora de nutrição e longevida da Faculdade Livre, da Maturidade do Mosteiro de São Bento, membro do grupo de pesquisa Labrosoft do IFPA. Imenso esse currículo. E eu queria aproveitar para dizer uma questão. Quando conversávamos sobre hoje, sobre essa apresentação, algo também me levou às reminiscências quando você falava das plantas que trabalham a questão pulmonar. A minha mãe dava mastruz com leite para a gente. Vocês vão questionar o leite, mas o mastruz pisado, é ele que trabalha os nossos pulmões, é ele que revigora. E nós estamos num tempo de pandemia onde a questão da respiração é fundamental. E é fundamental também para nós, que estamos aprisionados em espaço pequeno, que feliz dos agricultores que têm um espaço maior para respirar. Nós, nessas caixinhas, ficamos aqui parados, mas tendo a delícia de ouvir vocês e saber por parte de vocês o que tem de interessante sobre as frutas, sobre os matos, as alimentações, sobre esse material nutricional que está aí perdido e que vocês estão nos ajudando a resgatar nesse momento. Com a palavra, Simone, por gentileza, é sua. Bom dia a todos e a todas. Muito obrigada, Osmanildo, pela apresentação. Quero agradecer também a comissão do evento, belíssimo evento, muito grata pelo convite. E nós estamos aqui para colaborar na medida do possível, porque a função, a iniciativa, a missão de um professor é levar a construção do saber, do conhecimento, para melhorar a vida das pessoas. Então, o nosso único objetivo é a melhoria da vida das pessoas. Bom, de acordo com as palestrantes anteriores, todas as minhas colegas que eu prezo e amo muito, Leda, Tabata, Laís, Joseni e os demais, todos comentaram, falaram belíssimas apresentações acerca de um elemento que é fundamental na saúde das pessoas. Por que na saúde? Porque faz parte do quadro da alimentação.